Dois homens foram executados dentro de casa na madrugada desta quarta-feira, aqui em Caruaru. Esse crime aconteceu na quadra 50, bloco 6, lá no residencial Luiz Bezerra Torres. As vítimas, o Cícero Dias de Melo, de 48 anos de idade, e o Paulo José da Silva, de 41, moravam juntos e foram executados com mais de 30 tiros. Estou aqui com a Sueli, que é irmã do Paulo Sueli. Você veio para cá, para o IML de Caruaru, e oficialmente está fazendo aqui o reconhecimento do corpo do seu irmão. Você recebeu algum telefonema da polícia informando da morte do seu irmão? Não, não. Eu fiquei sabendo através dos grupos. Olha, Sueli, a informação de que alguns caras chegaram no carro, arrombaram lá o estabelecimento, eles eram proprietários lá do estabelecimento, comercializavam água mineral, também gás de cozinha, e aí os caras inicialmente arrombaram o estabelecimento, posteriormente arrombaram o quarto, né, e executaram o seu irmão e o Cícero. Eu não tenho essa informação. Estavam morando lá no Luiz Bezerra Torres, havia quanto tempo? Eu acho que tem uns 4 anos que eles moravam lá. Ele vivia um relacionamento homoafetivo, né, com o Cícero, e viviam juntos há quanto tempo? Entre idas e vindas, uns 6 anos mais ou menos de convivência. Viviam bem? Não. Muita confusão, muito quebra-pau entre eles. Sempre foi assim. O Cícero, inclusive, ex-presidiário, ele foi agente de saúde lá do bairro Centenário durante muitos anos, mas era envolvido também com o tráfico de drogas, foi preso, inclusive, envolvido com o tráfico. Isso. Saiu agora há pouco, né? Estava com... e meu irmão, inclusive, estava morando comigo. Ele passou uns 3 meses comigo morando e depois que ele foi solto, não sei como ele teve informação, e voltaram novamente. Eu até disse, mas Paulinho, porque não era um relacionamento saudável, era de muita briga. Abusivo, era abusivo. Muito, muito, muito abusivo, era de briga constante, todo final de semana. A vizinhança lá todo mundo sabe. Eu não, porque eu não convivo lá, mas ele mesmo me falava, né, ele mesmo me relatava. Então, quando eu tive contato com ele, por telefone, eu até disse, mas Paulinho, voltasse para ele de novo. Aí disse, é fazer o quê, né? Tem quanto tempo que o Cícero saiu do presídio? Eu não sei, eu acho que está com torno de... acho que é o tempo que meu irmão saiu, acho que uns 3 meses, mais ou menos. O que é que passa pela cabeça sua, né, como irmã e dos demais familiares do Paulo, do que está por trás da morte dos dois? Você imagina o quê? Assim, eu creio que seja alguma coisa a ver com o passado, né? Será que não seria disputa por ponto de venda de drogas? Também. Assim, né, a pessoa tem que imaginar tudo, né? Mas a gente não tem certeza, porque eu vivo minha vida, ele vive a vida dele, né? Então, mas como já viviam numa vida errada, os dois também, né? Já viveram na vida errada, já traficaram também, meu irmão também já foi preso para o tráfico, saiu, tinha pouco tempo também, e depois foi o Cícero. Aí, eu não sei se foi esse o motivo, né, mas... É um indicativo forte, né? É, é, é assim porque, querendo ou não, não tenho o que negar, né? Não tenho o que negar. Tava, eles viviam, não sei se continuaram, depois que sai, que o Cícero sai, eu não sei se eles continuaram, né, nessa vida errada, mas que eles têm um passado comprometedor, né, que condena, infelizmente. É, é a pena, né? Conselhos não faltaram, né? Não, 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 porque a gente sabia que a vida ali com ele não era uma vida boa, não. Eu dava muito conselho a ele. Não podia terminar bem. Não, 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 a gente sabia, a gente sabia, infelizmente. Assim, eu fui pego de surpresa porque, querendo ou não, eu sempre acolhi, sempre ajudei. Quando eles discutiam que tinha agressão, eu ia buscar ele no albergo, ia buscar ele na Atitude, trazia para a minha casa, acolhia, deixava morando comigo, me ajudava. Ele era uma pessoa boa, ele tinha os problemas dele com esse companheiro, com o companheiro, né, mas ele sempre foi uma pessoa boa, sempre ajudou, uma pessoa trabalhadeira. Já foi preso quantas vezes por tráfico? Ele já foi por tráfico, meu irmão, uma vez. E já foi preso também outras vezes? Outras vezes por assalto, furto, acho que foi furto, e por maria da penha, mas foi só porque ele quebrou as coisas da ex-esposa, e a mãe deu parte, porém passou só 45 dias. Não é o fato do teu irmão ter se envolvido com o crime, que merecia morrer. Então, vocês todos da família estão arrasados. É, assim, pego de surpresa, né, você acordar de manhã e o primeiro bom dia é uma notícia dessa, não é fácil, né, mas é aquela coisa, Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe de nada. É, pedir que Deus tenha misericórdia da alma dele, é só o que eu posso dizer. Nosso sentimento de pesar todos da família, viu? Obrigada. Pois é, aí, né, gente, duplo assassinato que ocorreu nessa madrugada de quarta-feira, aqui em Caruaru, residencial Luiz Bezerra Torres. Foi lá onde foram assassinados Cícero Dias de Melo, 48 anos de idade, e o companheiro dele, Paulo José da Silva, de 41 anos de idade. Corpos encaminhados aqui para o IML local. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adielson Galvão.